E falando em concessões, o governo federal estuda privatizar 12 pontos internacionais que ligam o Brasil aos países vizinhos, incluindo a Ponte da Amizade, a Tancredo Neves e a da Integração, todas em Foz. A informação foi divulgada por alguns veículos da imprensa no fim de semana e confirmada pelo Ministério dos Transportes. A primeira licitação das pontes está prevista para acontecer em dezembro deste ano e envolve a ponte que liga São Borja, no Rio Grande do Sul, a Santo Tomé, na Argentina. A estrutura foi escolhida como modelo a ser replicado para as demais. Ela é a única operada pela iniciativa privada desde 1996, quando foi concedida por 25 anos e o contrato vem sendo prorrogado nos últimos anos. Já a concessão das outras 11 pontes internacionais, incluindo a Ponte Internacional da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste, a recém-finalizada Ponte da Integração, que liga Foz ao Paraguai e a Ponte Tancredo Neves, que liga Puerto Iguaçu na Argentina, está prevista para acontecer aí no segundo semestre de 2025. A intenção é realizar a concessão pela menor tarifa, ou seja, a vencedora será a empresa que oferecer o menor valor de pedágio. Com a privatização, o governo federal espera reduzir o tempo de despacho aduaneiro de 24 horas para apenas 4 horas. Além disso, segundo os estudos, o pedágio seria cobrado em dólar, o que dá segurança aos operadores e expectativa de mais concorrentes nos leilões. Com as concessões, o Ministério dos Transportes calcula uma economia com custo de manutenção de R$ 1 bilhão ao longo dos 30 anos dos contratos. Ainda segundo o Ministério dos Transportes, os estudos de viabilidade das concessões estão em andamento. Um dos objetivos é permitir a gestão das pontes de forma articulada entre os governos. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, e também o vice-presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, Alcirota, estão preocupados com a possibilidade das pontes da região serem privatizadas. Vamos ouvir o que eles disseram. Você implantar um pedágio, nas condições que está, eu acho completamente inviável. E além de você envolver um outro país, certamente isso haverá reação também do outro lado. E sem dúvida, quem mais vai perder com isso é o comércio de modo geral, o processo de integração. Entendo que merece ampliar o debate sobre o assunto. A gente sabe que hoje o fluxo na ponte da amizade já é intenso. E com a cobrança de um pedágio pode agravar ainda mais. Com relação à rapidez no desembaraço das cargas, também existem outras alternativas, como retirar da cabeceira das pontes as aduanas e privatizar alguns processos. A gente, enfim, merece ampliar esse debate, especialmente nessas localidades onde as pessoas serão muito mais impactadas. De acordo com o Ministério dos Transportes, a ponte de São Borja no Rio Grande do Sul é que está em melhores condições estruturais e tem o menor tempo de espera na aduana porque o serviço é unificado entre os dois países. Um debate importante. A gente tem que aguardar para ver como ele vai amadurecer. O Rafael até me alertava aqui fora do ar. Olha o governo do PT, hein? Está vendendo até as pontes internacionais. A priori, terceirizar a gestão traz, a priori, mais benefícios aos usuários. E aí eu quero aproveitar para conectar com outra coisa. Todo mundo está vendo o que está acontecendo em São Paulo nesse momento. A companhia de energia elétrica lá não consegue dar atendimento. E aí vem o pessoal com o discurso pronto. Está vendo? Privatizou e piorou o serviço. O que não é verdade. O que nós temos que cuidar é com o contrato que é fechado. O contrato lá de São Paulo é muito antigo. Tem parâmetros muito ruins. Muito ruins. Foi fechado em um tempo que nós não víamos tantos desastres naturais por causa de efeitos do aquecimento global e assim por diante. Então não há parâmetros ali para você garantir a eficiência do serviço mesmo diante destes cenários. Mas mais do que isso ali, é uma briga que eles ficam empurrando também a bronca com a prefeitura, que é um órgão público. Então o que eles dizem é o seguinte. Não, a gente não consegue restabelecer energia porque a prefeitura não foi lá e retirou a árvore que está caída há três dias. Então você veja, o importante é debater a gestão. A gestão pública eficiente quando tiver que ser pública e a gestão privada ainda mais eficiente porque tem obrigação por essência de ser quando for privada. Então o debate no Brasil tem que deixar essas paixões de ter um lado ou outro até porque as coisas são dinâmicas e a gente debater a entrega final. A gestão é melhor com quem? Ah, nesse caso aqui é com o Estado. Tá bom, então vamos cobrar do Estado para entregar essa eficiência. Não, nesses outros casos todos aqui, nós temos que privatizar. Ok, vamos privatizar com bons contratos, bons parâmetros, fiscalizando. A gente acabou de falar aqui sobre hospedagens do Paraná, criando ferramentas de fiscalização e transparência adequadas. E vamos cobrar que o serviço seja entregue. O que a gente não pode é nem de um lado ficar três, quatro dias sem energia, seja lá se a Cuba for da concessionária ou da prefeitura, e nem com filas nas nossas aduanas. Isso é um absurdo também. Nós vamos otimizar processos. É assim que a gente vai andar para frente. E o governo federal parece que vem sintonizado com esse ponto de vista, quem esperava que existisse um ponto talvez mais ideológico na defesa da questão do Estado, do Estado maior, do Estado dar conta em relação, por exemplo, às questões ligadas ao transporte, está tomando aí um belo banho de água fria, porque o ministro Renan Filho é um entusiasta, sim, das terceirizações. Ele disse que não é das privatizações, porque aí a sessão seria para sempre, por um tempo determinado. Mas é bastante tempo de qualquer maneira e, pelo visto, o modelo que ele vem adotando para as rodovias vai também chegar agora às pontes, Mark. É isso. Ah, um jogo de palavras ali. Na verdade, etimologicamente, ele está correto, Rafael Amorão. Mas o que importa é passar a mensagem às pessoas. Vai sair das mãos do Estado e passar para um agente privado que vai ter um tempo ali para desempenhar aquela função mediante o pagamento de alguma taxa pelaquele serviço. E se você for pensar, o Estado já faz isso com a gente. Hoje está na mão do Estado. O que eles fazem? Cobram impostos. Cobram bastante impostos para fazer a gestão nessas coisas. Então, é mais ou menos isso. O Renan Filho tem sido um dos melhores ministros do Lula. Claro, na minha opinião, que tem uma visão liberal das coisas. Mas a ala radical do PT está ensandecida com ele. Tanto é que falam em reforma ministerial. Aliás, temos que falar sobre isso aqui, né, Rafael Amorão? Programar para amanhã. Nossa produção está escutando aí. Temos que falar. A Gleisi vai ser ministra ou não? Temos que dar uma avaliada no balcão de apostas lá de Brasília, principalmente entre os paranaenses. Pois bem, mas tudo leva a crer que o Lula deve fazer uma reforma ministerial. Se vai ser mini, se vai ser máximo, a gente vai entender ao longo dos próximos meses. Mas na virada do ano. O que tem de petista raiz pedindo a cabeça do Renan Filho não está no gibi. A ala jangista do PT, que é muito forte, né? Já ali o pessoal da primeira dama, que inclusive a coloca como sucessor natural do Lula, está ensandecida. Que é a cabeça do Renan Filho na bandeja. Se eles vão conseguir ali conversar com a ala pragmática do PT, que entende que tem que fazer acordos para ter o mínimo de governabilidade, a gente não sabe. Eu estou curioso para saber como essa conversa vai se dar ali na frente, Morão. Eu também estou bastante curiosa para entender como é que vai ser a configuração. Então amanhã a gente vai trazer os detalhes aqui. Já alertei a produção do seu recado, hein, Marque? Reforma ministerial em pauta.